Rosé, foi você quem acabou o meu creme? Não, eu tenho o meu, porque eu pegaria o seu. Tá bom. Onde está disso? Eu vou lá saber. Manda mensagem pra ela que você vai descobrir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você tá fazendo aqui? Oi, Edson. Eu vim dar outro creme pra Lisa porque eu acabei com dela. Então foi você, sua cachorra, que acabou o meu creme todo. Calma, Lisa. Pelo menos ela veio te dar outro. Me dá isso. Agora tchau. Cadê a educação que eu te dei, Lelisa? Tá dentro do meu... Do seu... Do meu coração, é. Eu, sinceramente, não sei como ela se safa dessas coisas. Blackpink is the revolution. Revolution, revolution. Revolution, revolution. Revolution, revolution. So, já... E aí... E aí... Obrigado.